Olá, eu sou a Silvia Zuccarelli do canal Costura Criativa by Silvia Zuccarelli. Hoje eu trouxe pra você uma peça muito fácil. Ela é feita com retalho. Sabe aquele restinho de tecido que a gente acha que não vai mais aproveitar? Então, consegue fazer isso aqui, ó. É um porta-fone de ouvidos. Pode ser usado também como porta-níquel ou como um chaveirinho. Ele tem aqui um mosquetão que você pode prender na tua bolsa ou pendurar sua chave ou mesmo pra guardar a chave aqui dentro. Então, você coloca a chave, coloca pra dentro aqui e fecha. Uma peça bastante fácil pra fazer. Ela é muito útil, você vai conseguir vender com certeza. As medidas ficam aqui na descrição do vídeo e lá nos arquivos do grupo do Facebook. Você ainda não participa do nosso grupo? Segue o link aqui embaixo. No Facebook, Costura Criativa by Silvia Zuccarelli. Lá a gente tem aula nova toda semana. Você fica sabendo primeiro. A gente consegue conversar e tirar as dúvidas. Todo mundo consegue aprender com facilidade. Espero você lá. Pra fazer essa peça, a gente gasta pouquíssimo material. São quatro pedacinhos de tecido 12x12. Dois na cor principal. Dois na cor que você escolher pro forno. Um pedacinho de manta 12x12 também. Duas tirinhas de tecido. Uma com oito por três e a outra com sete por três. Zíper de metro. Um cursor. E um mosquetão desse menorzinho aqui. Tá? Ele é bem pequenininho. Pro molde, a gente pega um quadrado de papel de 12x12. Não tem segredo pra cortar o coração, não. Pega um quadrado de papel. 12x12. Dobra ele ao meio. Tá? Faz conta que esse é nosso papel. E vai riscar o coração da seguinte maneira. Todos os lados do coração vão encostar nas laterais do papel. Tá vendo? Ele começa aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Aí você liga esses pontos. Formou seu coração. E você pode cortar. Que ele vai ficar igual pros dois lados. Pra montar é simples. Um pedacinho do tecido principal. A manta. Coloca direitinho em cima. Opa! Um pedacinho do forro. A gente alfineta. Passa aquela costurinha de segurança que vocês já estão acostumados. Vou fazer o meu e já trago. Pronto. Eu já passei a minha costura aqui. Tá? Uma parte presa na outra. Aí a gente vai pegar pelo lado do pano, que é o forro. Coloca o molde em cima direitinho aqui. Arruma bem. E vai marcar o tecido aqui. Vai riscar o coração. Vou riscar aqui. Ele vai ficar bem em cima, porque a gente cortou no mesmo tamanho do papel. O nosso molde era 12 por 12. E o coração aqui foi feito nesse tamanho certinho. Então, ele vai ficar realmente bem em cima. Tá? Aqui a gente risca. Reforçar aqui. Aqui eu preciso enxergar. E reserva. Agora a outra parte. O tecido principal virado pra baixo. O forrinho virado pra cima. E agora a gente vai trabalhar o coração. Aquela partezinha do zíper, a gente vai riscar na diagonal aqui. Onde vai ficar o nosso zíper. Eu quero meu zíper aqui. Então, eu vou fazer um risco. Assim. E aí a gente vai fazer a mesma coisa no tecido da frente aqui. Que é um forro. O tecido principal, esse não vai manta. Agora, a gente vai pegar. Passar o coração pra esse aqui também. E aí? Marca aqui aonde é o risco da diagonal, olha. Deixa bem marcado ali. Porque você vai pegar com a régua. E fazer o mesmo risco que tem no coração do molde. Você vai fazer aqui. Pode cortar com o cortador. Pode cortar com a tesoura. Tanto faz. Agora, a gente vai usar o zíper. Como eu gosto do zíper de metro, a gente só mede aqui o quanto vai usar. Eu já cortei e já peguei meu pedacinho de zíper. A gente destaca ele. E vai colar o zíper aqui. Colar é legal, né gente? É costurar. Dentinho virado pro lado que for o tecido principal. Virada do zíper pra fora. Vem com o forrinho, coloca aqui e vai passar uma costura. A mesma coisa pro lado de cá. O dentinho do zíper virado para o lado principal. E o forro por cima. Aí a gente vai passar uma costura. Uma dica pra quem estiver começando e estiver um pouco insegura de colocar o zíper e costurar de uma vez todos os tecidos juntos. E tem medo de colocar o alfinete. É primeiro colocar o zíper sozinho num dos lados e passar um zigue-zague aqui. Tá vendo? Eu deixei até um pouquinho fora pra poder aparecer bem. Olha lá. Você passa o zigue-zague na beiradinha. Não precisa passar pra dentro. Aqui é só pra enxergar. Passa o zigue-zague na pontinha. Aí esse tecido já não vai sair mais do lugar. Aí você pega seu outro pedacinho e coloca aqui. E aí passa os dois juntos. Não tô usando o calcador de zíper. Eu tô só pondo a agulha mais pro lado do pezinho aqui. Do carrinho do zíper. Tá. Costurou. Oi. Arruma bem. Pra ficar no mesmo lugar. E já rebate a costura. Pronto. Tá aqui. Com o meu desenho do coração pra cá. Então vocês acompanhem pelo lado do coração aqui. Se quer que o zíper suba daqui pra cá. Coloca ele por aqui. O coração tá aqui, ó. Né? Tá aqui. Se você quiser que ele feche daqui pra cá. Você começa colocando o zíper aqui. Que o zíper vai subir. Se você quiser que ele desça o zíper. Começa daqui pra cá. Eu quero que o meu zíper suba. Então eu vou colocar ele daqui pra cá. Mais pelo lado do direito. Agora ficou bom. Aí a gente vai fazer de novo pra parar no meio. Deixa um pouquinho aberto aqui pra facilitar pra virar. Aí a gente vai fazer aquelas duas tirinhas. Tá? Igual dobra viés. Como é que dobra viés? Poderia, inclusive, ser um pedacinho de viés. Cada fitinha dessa podia ser um pedacinho de viés. Ou uma fitinha de cetim. Eu quis fazer assim. Tá? Dobra no meio. Depois traz até o meio. Até o meio. Nem precisa de ferro de passar, não. Só vim cá com a unha mesmo que ele já fica paradinho. E aí dobra ao meio de novo. E vai ali na máquina, passa uma costura. Na beiradinha de cá, na beiradinha de cá. Faz isso com as duas pecinhas. Então, eu já costurei as minhas fitinhas. A maior é pra colocar no mosquetão. Fecha ela daquele jeito. Coloca o mosquetão aqui, né? Pra argolinha. E passa uma costura aqui, olha. Só pra ele ficar preso. Pra não sair mais. E agora a gente já vai fechar a nossa pecinha. Tá? Aquela parte que ficou desenhada, que é a parte do fundo. A gente vai colocar ela virada com o direito pra cima. Avesso pra baixo. E a parte do zíper a mesma coisa. Direito com o direito. E o nosso mosquetão a gente vai colocar aqui dentro. Tá? Bem aqui em cima do canal do zíper, olha. Põe aqui no zíper. E fecha. Vou fazer assim que eu acho que dá pra enxergar melhor. Zíper. Coloca ele bem em cima do zíper. Virado pra cá. Pra não ter perigo da máquina pegar nele, né? Coloca aqui. Junto. E vem com a outra parte e tampa. Pode passar o alfinete aqui em volta pra não ter perigo de sair. Que a gente vai costurar aqui. Pronto. Agora a gente recorta. Não muito em cima da costura, porque senão ela vai acabar desmanchando. Então a gente recorta um pouquinho mais distante. Já vou mostrar uma quantia boa pra vocês. Aqui, ó. A costura tá aqui e eu passei um zigue-zague miudinho aqui pra dar um acabamento. Porque pra colocar viés aqui dentro fica muito grosseiro. Então eu passei um zigue-zague a volta toda do trabalhinho. Aí a gente vai abrir e desvirar. Pronto. Eu já desvirei. Rebati a costura. Acho que dá melhor pra ver aqui. Rebati toda a costura. Aquela fitinha menor era pra colocar aqui no zíper. Mas é opcional. Se não quiser, não precisa. Pra ficar mais fácil pra puxar. Tá vendo? Aí aqui. Pode ser... Uma coisa que organiza muito. Porque quem gosta de fone... Ih, joga na bolsa. A hora que vai pegar tá todo bagunçado. Aqui, ó. Pode ser uma bolsinha pra colocar moeda, pra colocar chave, pra colocar o fone de ouvido. Eu fiz pro fone de ouvido. Tem um ganchinho aqui que você pode colocar onde quiser, na sua chave. Se for um porta-moeda, dá pra colocar na chave. Dá pra colocar pendurado na tua bolsa. Pode ser um chaveiro. Aí você escolhe o uso. Ele é bem versátil. Dá pra fazer bastante coisa. E a gente pode usar mesmo pra colocar o fone de ouvido. Espero que vocês tenham gostado. E então? Gostou da nossa peça? Fácil, não gastou quase nada. E dá pra você vender por um preço bem bacana. É o nosso porta-fone de ouvido. Com mosquetão pra você usar de chaveirinho, caso você goste. Pode ser pra lembrancinha. Pode ser um presente pra alguma amiga. É muito fácil. Você vai usar retalho. Não vai custar quase nada. Se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo. Compartilha. Curte. Participa do nosso grupo. Lá sempre vai ter uma dica ótima pra você ganhar dinheiro. Espero você. Até a próxima aula.